Impressionante o sucesso de Rosa de Saron, não é mesmo? Cê é louco, tio. Mais de 25 anos de estrada, todo CD bomba, ganhou aí o DVD de ouro com acústica ao vivo 2, isso tudo sem uma mídia muito forte, é fã apoiando. Assim, com certeza é impressionante o sucesso do Rosa. Qual os nomes dos integrantes da banda Rosas de Saron? Guilherme Dissá, voz e violão, Eduardo Faro, guitarra, Rogério Filtrin, baixo, Wellington Grevão, bateria, Gustavo Leite, teclados e Rafael Almeida, vocal. Peraí, vamos fazer uma recotagem nesse negócio aí. Guilherme Dissá, ok. Rogério Filtrin, ok. Eduardo Faro, ok. Grevão, ok também. Gustavo Leite era um antigo tecladista, ele que tocou no DVD Acústico e Ao Vivo 1 e também no DVD Horizonte Vivo Distante. Agora, Rafael Almeida, sério isso mesmo que meus olhos acabaram de ver? Rafael Almeida também é vocal do Rosa de Saron. Errou! A pessoa certamente se confundiu na hora de dar a resposta dela, porque os integrantes oficiais do Rosa são os quatro. O Rogério, o Guilherme, o Grevão e o Eduardo. Agora, Rafael Almeida, ele é da Globo, ele é da Malhação. Ele só fez uma participação no DVD Acústico ou cantando a música do Alto da Pedra. E acabou, ele voltou pra Malhação. Se bobear hoje em dia, ele tá morando é com cabeção. Mas se bem que ele tá tão sumido da televisão, mas tão sumido, que é capaz dele tá na recorte e nem sabe. Faz no NX Zero, Rosa de Saron, são emos? Que? Não, né? Por favor. Tirando o 26, que já é uma música bem bad, mas assim, muito deprê mesmo. Tipo Razões e Emoções. Tem que botar o cabelinho emo, né? Assim, ó. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Eu nunca mais pago esses micos no canal da Vibe. Mentira! Eu posso afirmar que o Rosa de Saron não é emo. Agora, pelo resto aí, eu não posso falar muita coisa. Se bem que Distante do Que Sou também é mó bad, né? Talvez eles até sejam. Mas eu acho que não é não. Não sei. Onde baixe o CD Rosas de Saron, Altitude, Longitude? Primeira coisa, assim, é... Por que que tem um cachorro procurando o CD do Rosa de Saron pra baixar? Segunda coisa, Rosas de Saron, Totó? Sério isso mesmo? É Rosa de Saron, não é Rosas de Saron. E outra coisinha aqui, Altitude, Longitude? O Rosa foi gravar um DVD na Bolívia pra colocar o nome de Altitude, Longitude? Se o DVD fosse Altitude e Longitude, quando o Guilherme falasse assim, ó... Todo mundo ia passar mal. Por que o ar errar é feito? Então o certo é Latitude e Longitude. Como chama essa música do Rosas de Saron? Ele canta com a mulher. A mulher diz uma palavra e o Gustavo... O Gustavo, vocalista do Rosas de Saron, com M no final, diz outra palavra. Por favor. Detalhe, não é Anjos da Rua. Agora repara na resposta. Ah, você gosta dessa banda maravilhoso? Eu amo eles. Deve ser Anjos das Ruas. Acusco e ao vivo, participação, aura. Se for, dá um joia aí. Eu amo essa banda. É demais. Ai, cara... Gustavo, vocalista do Rosas de Saron. E a pessoa diz ali que não é Anjos das Ruas. Ai, vai outra pessoa e comenta o quê? Deve ser Anjos das Ruas. Algo de errado não está certo nessa pergunta. E não é só na pergunta, né? Na resposta também. E de agora em diante, todo mundo vai chamar o Guilherme de Gustavo. Façam isso, pelo amor de Deus. Com que roupa eu vou para o show de Rosas de Saron? É... Então... Eu vou usar um vestido com uma blusa que é amarrada com a bota. E o meu cabelo solto de prancha. Quem pode me dar informações pessoais sobre o Guilherme de Sado Rosa de Saron? Idade, solteiro, família? Então vamos lá, ó. Eu vou te passar informações pessoais do Guilherme. Guilherme, se você estiver vendo esse vídeo, cara, me desculpa. Mas eu preciso contar essas informações pessoais pra todo mundo. Eu vou expõe ela na internet. Eu vou expõe ela. Então vamos lá. Idade, 35 anos. Solteiro? Não. Família, vai bem. Obrigado. Ele tem 5 dedos no pé direito, 5 dedos no pé esquerdo. Não tem frieira, eu acho. Ele tem mais 5 dedos na mão direita e mais 5 dedos na mão esquerda. Uma boca, 2 olhos, 2 ouvidos, 1 nariz. Cabelo ele tem também, bastante até. Ele também gosta de jujuba. Que chão! Sou evangélico, mesmo assim, isso não me pede de tirar o chapéu para a banda rosa de Saron. O que acham deles? Bom, eu particularmente acho isso incrível. E é um caso que não acontece só com você. Acontece também com outros fãs da banda. Pra mim, isso mostra que o rosa de Saron consegue aí atingir o coração das pessoas, independentemente de religião, raça, cor, credo, tudo. Infelizmente ainda rola um pouco de preconceito, mas é uma coisa tão nada a ver. Mas tão nada a ver. Até porque eu sou católico e adoro ouvir Oficina G3, Tales Roberto, Leonardo Gonçalves. E isso, sinceramente, não me faz ser mais ou menos católico do que ninguém. Então, assim, se aquela música te aproxima de Deus, tem uma mensagem bacana que você apoia e acredita. Mano, você tem que escutar mesmo. Tira o chapéu pra música quantas vezes forem necessárias, pra banda também. Porque você vai estar sendo corajoso pra caramba de estar tendo esse ato. O Guilherme de Sá canta com a garganta também. Às vezes é com o pé, com o joelho, tem cotovelo também, tem mão. Agora, preste atenção nesse relato muito grave que pode acontecer com você também em qualquer show do Rosa de Saron. Fiquei meio surdo após um show. Bom, pessoal, ontem fui ao show do Rosa de Saron e fiquei a 5 metros da caixa de som. Na hora do show tava ótimo, mas da hora que acabou, meia-noite até agora, eu tô meio surdo. E de vez em quando bate uma dorzinha lá. Ah, esses danos causados são normais? Vão se reverter em quanto tempo? Quais cuidados devo tomar? Ajuda aí, pessoal, tá muito chato, mal consigo ouvir a minha voz. Então deixa eu ver se eu entendi. O cara foi no show do Rosa de Saron, ficou a 5 metros da caixa de som e ficou surdo. O Guilherme já grita sem microfone. Agora com uma caixa de som super potente. Não vai ficar do lado? Mas justamente ali do lado. Imagina ele chegando em casa. Mãe, eu fui pro show do Rosa de Saron e tô meio surdo. É o quê, menino? Surdo, surdo do show. Oi, mãe, não tô te entendendo. É o quê, menino? Eu tô surdo, 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 surdo do show. Não tô te ouvindo. E é isso, esse foi mais um vídeo pro canal desejando aí melhoras pro nosso amigo que ficou meio surdo. E antes de terminar, deixa eu contar a novidade do momento. Em novembro, o Rosa de Saron vai lançar o seu mais novo livro chamado Colecionadores de Histórias. Eu sinceramente não tenho muita informação sobre ele, mas assim que eu souber qualquer coisa, eu vou gravar um vídeo especial e vou postar aqui no canal pra você. Ah, e a venda tá prevista pra novembro. E a segunda dica é, já que tá chegando Natal, época de amigo oculto, de tocar presente, vale a pena você guardar uma graninha. Eu sei que a crise tá difícil pra todo mundo, mas ó, guarda um dinheirinho aí pra você montar um kit com um DVD Rosa de Saron Acústico e Ao Vivo 2, mais um novo livro do Rosa. Se você gostou, deixa aquele like que ajuda muito na divulgação. Compartilha aí com seus amigos rosarianos no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. Se inscreve no canal da Vibe Rosariana também pra não perder nenhuma atualização de vídeo novo. Sábado que vem, meio-dia, a gente tá de volta e não deixa de acessar a descrição do vídeo, aqui embaixo, ó. Porque lá tem as redes sociais da Vibe, tem as minhas redes sociais e quando eu falo de rede social, tem meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram. Na descrição do vídeo também, ó, tem um link do nosso grupo lá no Facebook, que é um grupo muito divertido. Então se você quiser aí fazer novas amizades, conhecer novos rosarianos, a boa é o grupo da Vibe Rosariana lá no Face. Enfim, acessa a descrição do vídeo que tem muita coisa boa lá. Eu acho que é só isso, pra mais informações, fica ligado aí na página ou no Instagram da Vibe. Muito rock, fé e poesia na sua vida e lembre-se mais do que sempre que nós ainda estamos juntos aqui. Tchau, 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 tchau.